Olá YouTube, eu sou o Luís, bem-vindos ao meu canal, bem, recentemente comprei esta placa adaptadora PCI Express para montar, para instalar mais um segundo SSD NVMe no meu computador, na minha torre, uma vez que a motherboard só leva um NVMe e já lá tenho um, e portanto achei que era uma boa oportunidade, estava a bom preço essa placa adaptadora na Amazon, eu vou deixar depois o link na descrição do vídeo. Bem, como para este SSD, isto foi para experimentar, eu comprei o mais barato que havia, isto custou-me 20 e tal euros, 128 GB, um NVMe da Amazon de Espanha, portanto, espetacular, eu depois vou fazer um vídeo dedicado só a esta, a review a esta placa adaptadora e à velocidade do NVMe, portanto, se quiseres saber mais, depois segue o canal que eu vou fazer o vídeo, se calhar ainda vou editar hoje. Portanto, dizia eu que eu já tenho o Windows 10 ali no 3SD normal e queria instalar o 11 aqui neste NVMe e pronto, o computador reconheceu, isto aqui é Linux, Arch Linux, eu dei boot pelo Arch para ver se ele reconhecia o SSD e estava lá todo reconhecido, portanto, não houve problemas nenhum, o computador encontrou logo. Então, fiz aqui uma pen para instalar o Windows 11, uma vez que este computador não é compatível, fiz uma pen, portanto, usando o Rufus, há uma opção que dá para desativar o TPM e o Secure Boot, para quem não sabe. Portanto, eu já tinha tentado instalar, portanto, estavam ali já umas partições no disco e a certa altura, quando ia a finalizar a instalação, eu entretanto estava a fazer outras coisas e quando olhei, apareceu-me esta mensagem a dizer que a instalação foi cancelada, que o Windows não conseguiu preparar o computador para dar boot para a próxima fase e para eu fazer o restart, para fazer o computador começar de novo, porque não conseguiu. Então, pronto, fui fazer o que toda a gente faz, fui à procura da solução e depois de ler umas quantas coisas, recomendavam que desconectássemos todos os outros discos de um computador, então foi o que eu fiz, tirei o outro SSD, o NVMe que tinha direto na motherboard, desliguei aqui o disco normal, o disco mecânico e os outros SSDs que tinha ligados e voltei a fazer a instalação. Portanto, apaguei as partições que já lá estavam, não é? Para fazer tudo de novo e criei a nova, ele automaticamente faz estas três partições e, de seguida, pronto, acelerei aqui o vídeo e, como vão ver, correu tudo sem qualquer tipo de problema e funciona tudo 5 estrelas. Portanto, quanto à velocidade destes SSDs, são brutais. Eu depois, como disse, vou deixar aí os links na descrição do vídeo, alguém queira comprar, porque isto é mesmo um investimento com pouco dinheiro, ficam com o computador a bombar forte e feio, mesmo rápido, 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 mas eu vou fazer um vídeo aí dedicado mesmo só a esta placa com velocidade de um SSD M.2 normal e este o NVMe e, como podem ver, tenho o Windows 11 a funcionar perfeitamente, espetacular, tudo a correr muito bem. Portanto, se encontraste este vídeo porque estavas com o mesmo erro e este vídeo te ajudou a solucionar o teu problema, deixa o teu like e pensa em subscrever o canal. E vemos-nos num próximo vídeo. Adeus e obrigado.